Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo a mais uma vez ao Semeador.net nessa série O Evangelho em Nós, que possamos de semana, né, ter uma semana de paz, de luz, de amor E que esta leitura de hoje nos auxilie nas nossas reflexões da vida Meus irmãos, na semana de hoje, vamos trazer aqui para as nossas reflexões Duas parábolas do Evangelho de Nosso Senhor Vamos lá então? Me acompanhe na leitura Parábola do mal rico Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho E que se trajava magnificamente todos os dias Havia também um pobre, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta Desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico Mas ninguém lhe dava nada E os cães vinham lamber as suas chagas Ora, aconteceu que esse pobre morreu E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão O rico também morreu E teve o inferno como o sepulcro Enquanto estava nos tormentos Levantou seus olhos e viu de longe Abraão E Lázaro no seu seio Gritando, ele disse estas palavras Pai Abraão, tem piedade de mim E manda-me Lázaro Afim de que ele mole a ponta de seu dedo na água Para refrescar a minha língua Porque eu sofro extremos tormentos Nesta chamas Abraão, porém, lhe respondeu Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida E de que Lázaro só teve males Eis porque agora ele está na consolação E tu nos tormentos Além disso, existe para sempre Um grande abismo entre nós e vós De maneira que os que desejam passar daqui Para junto de vós Não podem fazê-lo Como também ninguém pode passar do lugar onde estás Para que O rico lhe disse Então eu te suplico, pai Abraão Que o mandes à casa de meu pai Onde tenho cinco irmãos Para lhes contar estas coisas Afim de que eles também não venham para este lugar de tormentos Abraão lhe respondeu Eles têm Moisés e os profetas Que os ouçam Mas o rico diz Não, pai Abraão Mas se alguém dos mortos for ter com eles Farão penitência Abraão, porém, falou Se eles não ouvem nem Moisés Nem os profetas Também não acreditariam Ainda que algum dos mortos ressuscitasse Meus irmãos Essa passagem está em Lucas No seu capítulo 16 Nos versículos que vai do 19 ao 31 E a parábola seguinte para nossas reflexões É a parábola dos talentos O senhor age como um homem que Tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país Chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens A um ele deu cinco talentos A outro dois E a outro deu um Segundo a capacidade diferente de cada um E partiu imediatamente Aquele servidor que havia recebido cinco talentos Foi-se embora Negociou com esse dinheiro E ganhou mais cinco O que recebeu dois Ganhou da mesma forma Outros dois Mas aquele que só recebeu um talento Cavou um buraco na terra E ali escondeu o dinheiro que recebera Algum tempo depois O senhor daqueles servidores Voltou e chamou-os Para que lhe prestassem contas Aquele que havia recebido cinco talentos Veio e apresentou-lhe outros cinco Dizendo Senhor Tu me deste cinco talentos Eis aqui Além desses outros cinco que eu ganhei E o senhor lhe respondeu Ó bom e fiel servidor Porque foste fiel em poucas coisas Vou te confiar muitas outras Participa da alegria Do teu senhor Aquele que havia recebido os dois talentos Também veio logo se apresentar e disse Senhor Tu Senhor Tu me deste dois talentos Eis aqui Além daqueles Outros dois que eu ganhei O senhor respondeu Ó bom e fiel servidor Porque foste fiel em poucas coisas Vou te confiar muitas outras Participa da alegria do teu senhor Aquele que havia recebido só um talento Veio a seguir e falou Senhor Sei que és um homem enérgico E que ceifas aonde não semeaste Coles de onde nada puseste Por isso Por isso Com receio de ti Escondi o teu dinheiro na terra Aqui está ele Eu te devolvo o que é teu O senhor porém lhe respondeu Servidor mal e preguiçoso Sabias que eu ceifo onde não semeei E que colho de onde nada coloquei Devias portanto Devias portanto Pôr o meu dinheiro Nas mãos dos banqueiros A fim de que no meu regresso Eu retirasse com juros O que me pertence Então Tirem o talento Que está com ele E entregue-no Entregue-no Ao que tem dez talentos Porquanto Dar-se-á A todos Que já tem E eles serão Cumulados de bem Mas para aqueles Que não tem Tirar-se-lhe-á Até o que parece ter E que Esse servidor inútil Seja lançado Nas trevas exteriores E ali Que haverá Lágrimas E ranger de dentes Meus irmãos Essa passagem está Em Mateus No capítulo 25 Versículo que vai Do 14 ao 30 Bem Então nesta semana Nós vamos fazer Essa reflexão Dessas duas parábolas E vamos Comparar Com a nossa vida Com o dia de hoje Porque A parábola As parábolas de Jesus Tem esse objetivo Através de uma historinha De uma fábula Jesus joga O seu ensinamento Para que em qualquer momento Da humanidade Nós Ao observar Dentro das nossas possibilidades Nós vamos tirar O ensinamento O proveito A mensagem Que ali Está embutida Nessa historinha É isso Então vamos lá A parábola A parábola do mal rico A gente observa Aí meus irmãos Um homem Com tantas posses Bem trajadas Melhores roupas Todo dia Bem vestido Porque tinha condições O outro Pelo contrário Nada tinha E ali Aos pés daquele Estava à espera De migalha Não Para o seu visual Não Para ostentar Mas para a sua Sobrevivência Para o seu básico Para a sua necessidade Diária E a gente tem que Entender Meus irmãos Que tudo que nós Temos aqui Até mesmo O nosso corpo Ele não nos pertence Foi nos dado Por Deus Então o seu pai De amor E bondade Para que nós Aqui na terra Encarnada Como estamos Temos a oportunidade De vivenciar O seu evangelho De dar o testemunho Do entendimento Da mensagem de amor Do mestre Jesus E o que nós fazemos Com essas posses Que foi confiada A nós Entendemos Equivocadamente Pertencer A nós Não nos pertence Não nos pertence Porque a qualquer momento Nós podemos perder Não temos vários casos De pessoas Com grandes posses E que perdem tudo E fica na miséria E mesmo que isso Não ocorra Meus irmãos Quando nós Desencarnamos Como voltamos A pátria espiritual O que nós levamos Nós não levamos Nem o nosso corpo Como eu falei Por que Nem o nosso corpo É nosso Então de verdade Nada nos pertence Foi nos confiado E O que que nós fizemos Nós com a nossa riqueza Já que nós estamos falando Do mal rico Nós demos condições Para que as pessoas Em maiores dificuldades Tivessem a condição De com o seu trabalho Honesto Justo Recebesse A recompensação Financeira Desse esforço Desse seu trabalho E com isso Pudesse levar Para casa Para si E para os seus familiares O alimento Fruto do suor Do teu trabalho E com dignidade Viesse a viver Mesmo que na humildade Mesmo na simplicidade Das suas posses Mas com dignidade Levava o alimento Para casa Então esse rico Ele fez isso Então Ele acumulou Para si Riquezas E a riqueza Foi lhe ofertada Para que ele desse condições A outros De crescer Levar o progresso Essa é a função Do dinheiro Para ostentação A função Objetivo do dinheiro Que a gente já confia Era para que nós Possamos De uma maneira Promover o progresso Da humanidade Da sociedade Do indivíduo E nós não fazemos isso Meus irmãos A gente Egoisticamente Pegamos Tudo que Foi Ofertado A nós Encaramos Como Nosso esforço Nosso mérito E aquilo É para Nosso Único Proveito Não é Meus irmãos Aí Quando voltamos A pátria espiritual Temos que dar O testemunho Do que nós Fizemos O que nós Fizemos Com os recursos Que lhes foi Ofertado E aí vamos falar O que meus irmãos Vamos falar O que Se no caso Do Lázaro Nenhuma migalha Eu o ofertei E olha Que ele tinha Feridas Pelo corpo Mas nem a migalha Para manter Minimamente Em condições De sobrevivência Eu ofertei Coloquei Para mim Como um ser Abaixo Distante Que sabe Até invisível Será meus irmãos Que nós também Não fazemos isso Não tem outros Que estão abaixo Das nossas condições Financeiras Educacionais Culturais E para nós Se torna invisível Será que nós Ao passarmos Pelas ruas Pelos nossos Caminhos Não Nos colocamos Insensíveis E não vemos Outros Por exemplo Profissionais Com trabalhos Dignos Mais simples Perante a sociedade A limpeza urbana Será que é a nossa Caminhada A gente percebe Que eles estão ali Na nossa frente Varrendo Limpando O nosso caminho Para que possamos Passar Com segurança Para que possamos Desviver Um ambiente Higienizado Facilitando A nossa Sobrevivência Com uma qualidade De vida Melhor Uma saúde Melhor Através do esforço Deste irmão Uma tarefa Insalubre Mas digna Um auxiliar Da saúde Será que também Nós Não nos colocamos Insensíveis E nenhum Bom dia Ofertamos Porque não estamos Vendo aquele irmão Que está muito Abaixo Das nossas condições Aparentemente Porque na verdade Quem está Abaixo de quem E tirando aquele Vestimento Saindo para o seu Dia a dia Ou não Será que aquele Homem que está ali Num traje Num ofício Simples Será que não Uma pessoa Moralmente Sabiamente Através das informações Que vem trazendo Com as sucessivas Reencarnações Não rico Não saber Que tem muito A nos ofertar Mas nós Não temos Olhos de ver Nem ouvidos De ouvir É uma coisa Para nós Refletirmos Aqui Nós não Estamos fazendo Nenhum julgamento Nós não estamos Culpando ninguém Porque ninguém Está acima de ninguém Eu não estou Acima de ninguém E essa Reflexão Serve para mim Também Serve para mim Também E a gente Continua E a gente Continuando Na parábola Na parábola Seguinte Que a gente Fala de A parábola Dos talentos Vocês vejam Só Aqui é a história Que um senhor Distribui dinheiro Talento Que era o nome Dado à época Para três Dos seus E quando ele volta Ele espera O resultado Disso E ele fica Muito Assim Satisfeito Quando ele Vê que Em três Dos Três Dois Multiplicaram O seu dinheiro Mas um Se acovador Por receio Por medo Manteve aquele Meus irmãos Eu lhe pergunto Será que nós Não fazemos Igual Se terceiro Será que nós Também Não guardamos Esse dinheiro Não fazemos Crescer Por receio Mas Aqui cabe Abrir um parêntese Para melhor Entendimento Quando Você fala De dinheiro Quando você fala De dinheiro A história é essa Mas a moral Contida Nesse texto Não é dinheiro É o talento Que o pai Te oferece As habilidades E o que Que nós Fazemos Nós estamos Aqui meus irmãos Como exemplo Estudando o evangelho Nosso senhor Jesus Cristo E diante Dos estudos Que vimos fazendo Já estamos No capítulo Dezesseis Já estudando Uma boa parte Desta obra Quantos ensinamentos Aqui estivemos A refletir E a pergunta Que eu tenho Que fazer A todos vocês É o seguinte Nós Passamos Para outros Esses conhecimentos Essa experiência Nós levamos Essa palavra Nos momentos Que os nossos Irmãos Estão a necessitar A palavra De Jesus Contida Nos evangelhos Que nós Que nós Com sede Bebemos Absorvemos Ficamos felizes Ficamos Mais leves Mais leves Ficamos Mais esperançosos A pergunta A pergunta A pergunta é Que faço Com ela Guardo Para mim Apenas Para o meu Entendimento Eu faço Eu faço Como mestre Jesus E sirvo Sirvo ao próximo Sirvo de exemplo Sirvo de modelo Jesus disse Quando aqui esteve Que ele é o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não por ele E nós Que estudamos O evangelho Nosso Senhor Jesus Podemos dizer Que somos Os seus apóstolos Ou os seus discípulos E estamos A sair A levar A sua mensagem De amor É isso Que se espera Daquele que estuda O evangelho Daquele que quer Seguir os ensinamentos Do mestre Assim fazemos Multiplicamos Multiplicamos Esses talentos Que nós recebemos Com a capacidade De explicar Com a capacidade De entendimento Com uma habilidade Manual Uma habilidade Intelectual Que a gente bota Em favor do outro Não para diminuí-lo E com isso Nós crescemos Não Mas para dar A ele Uma condição melhor De entendimento De facilidade Na sua caminhada Na vida Assim como nós Também procuramos Então vemos Fazemos uma relação Com a parábola anterior Do mal rico Olha o talento Que ele recebeu Né Dinheiro Conseguir Fazer com que o dinheiro Creça Né Multiplicar O dinheiro E o que ele fez Ele multiplicou o dinheiro O dinheiro Pelo dinheiro Pelo dinheiro Mas não é isso Não é isso Que o pai quer E os juros Lembra aqui Dessa parábola Dos talentos E os juros Os juros Meu irmão É essa servidão Que se dá Aos demais Que estão em torno Que tem acesso A ele Através de uma oportunidade De emprego De um olhar De alguma coisa Então todos nós Como seguidores Do mestre Jesus Multipliquemos Nossos talentos Não fiquemos Envergonhados Não sejamos Tímidos Arregacemos A manga E vamos trabalhar Na obra Do senhor E com certeza Jesus E os bons espíritos Nos envolverão Para que possamos Nós Fazer render O talento Que nos foi confiado Pelo nosso pai Meus irmãos Fica aqui um desejo De uma boa semana Para todos Uma boa reflexão E um bom proveito E aqui Meus amigos Como de sempre Fica o convite Para que vocês E outros Que sejam próximos Venham participar Conos Desse banquete Que é o evangelho Nosso Senhor Jesus Meus irmãos Muita paz Fique com Deus Graças a Deus